Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou em Caxias do Sul, nas lojas Avantes, carregando, olha ali, a minha casinha ali atrás. E pra minha felicidade, pessoal, olha o que nós temos aqui. Retorno. Aqui, olha. Olha só. Tudo isso aqui é gaiolas, que a mercadoria vem dentro. Essas gaiolas aqui, cada negocinho desse aqui é uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada pilha dessa aqui representa uma gaiola. Então, as mercadorias, elas vêm dentro dessas gaiolas aqui, pessoal. As gaiolas vêm montadas assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As gaiolas, elas vêm montadas assim, como tá aqui. Aí, eles desmontam elas e ela fica nesse, nesse tamanho assim. Então, cada uma dessas representa uma gaiola. Formando uma pilha de sete, já dá uma pilha. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos ter meio retorno aí, quatorze, quatorze pilha. E eu tô indo ali no, na frente da Havan, ali mostrar pra vocês. Até queria mostrar aqui, gente, ó. Tem um atacadão do lado e ali é a doca das câmeras frias, dos caminhões que trazem a mercadoria. Aqui nós estamos no fundo da loja Havan. Olha aí. Eu vim por ali. Eu vou pegar uma sombrinha aqui, porque senão eu fico assim, ó. Olha assim. Então, pessoal, hoje eu tô aqui em Caxias. Muito lindo dia hoje aqui em Caxias do Sul. Tá 23 graus. Tá friozinho. Eu tô a um vento gelado, mas tá muito bom. E eu estou indo ali no mercado e vou mostrar a fachada da loja aqui pra vocês. Porque ali é os fundos, então vou mostrar a frente agora aqui pra vocês. Nossa, eu devia ter trazido o meu óculos. Só muita claridade, muito branco. Eu não consigo ficar com o olho meio que aberto. Ai, ai. Tem uma sombrinha aqui. Um casarão antigo aqui embaixo. É uma empresa ali. Pessoal, eu saí ontem de Barra Velha. Era dez e pouco da manhã. Dez e meia, mais ou menos. Peguei muita chuva na BR, na estrada até aqui. Peguei a Rota do Sol. Gente, vocês não fazem ideia. Mas olha, eu não consegui gravar. Porque, gente, eu não sei o que acontece. Quando não é uma coisa, é outra. Eu esqueci o suporte da câmera em casa dessa vez. Dentro da outra câmera, que é a Canon, né? Canon. E quando eu fui pegar pra gravar, gente do céu, tava lá a surpresa. Olha aí, gente. Vou mostrar daqui já um pouquinho pra vocês. Olha lá. A nossa querida estátua da liberdade. Vamos lá. O pátio dava cheinho já, socado, nessa hora da manhã. Toda loja está em dez vezes, sem juros. Vocês estão vendo uma manchinha branca aí na tela, pessoal? É porque o meu celular caiu no chão, quebrou. E afetou um pouco a câmera. Olha só. Que tanto de carro aí, ó. Carro, moto. Ah, gente, eu vou entrar lá, mas eu não vou falar nada, porque se tiver música, daí os direitos autorais proíbem, né? Olha só. A estátua. E aqui estamos na frente da loja, gente. Olha. As tias do sul é o que liga. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.